Valencia Mestre, poderia comentar sobre Boa Vista? Quais seriam os próximos passos? Os próximos passos são assim, à medida que a coisa for andando, a corretora vai dar a opção de escolha dos ativos que podem escolher, que são aquelas três opções que eles dão no fato relevante. Aí as opções estão explicadas mais a fundo no fato relevante. O que eu faria? E é o que eu vou fazer. A princípio, a opção default, a opção que é de cara, caso você não faça nada, a opção que é de cara, é a opção onde você recebe R$8,00 por cada ação, vai embora e ponto, acabou. Porém, entretanto, todavia, só para garantir, eu entraria em contato com a corretora, por quê? Porque a operacionalização desse processo de conversão e não sei o quê é feito diferente de corretora para corretora. Então eu sempre gosto de entrar em contato com eles, falar com eles, olha, vem cá, está acontecendo isso aqui, qual é o dia que eu tenho que fazer, até que dia eu tenho que fazer. Geralmente, é que nem IPO, sabe, que muda de corretora para corretora. Geralmente tem um formulário que você preenche, coloca o que você quer fazer, a opção, cada corretora faz o formulário de forma diferente. Basicamente, eu entraria em contato com a corretora e perguntaria, vem cá, você já tem aí o prazo da Boa Vista? Eu já posso responder? Eu já posso fazer a minha escolha? Que dia que vai ser isso? Como é que vocês vão avisar por e-mail, não vão? Porque é um processo que, cada vez que acontece um negócio desse, é um processo único, você entende? Não é um processo padrão. E aí, cada corretora age da forma diferente. Eles têm alguns dados que eles precisam, mas a forma com que eles lidam com o cliente é diferente para cada uma. Então, eu entraria em contato com a corretora justamente para entender qual é o dia que eles têm e tal, porque eu não lembro se tem prazo no fato relevante. Eu não cheguei a ver isso. Por quê? Porque eu sempre entro direto em contato com a corretora. Eu não falei com a minha ainda, mas, de qualquer forma, eu faria isso. É possível que tenha uma troca de título e boa vista suma do portfólio e apareçam as novas operações ali. Mas é importante que você faça isso antes se você tiver interesse de alguma das duas opções que não são a do recebimento dos R$8. Espero ter sido claro. Obrigada.